Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado, uma segunda-feira poderosa, uma semana incrível que o senhor nos prepara pra fazermos o nosso máximo, nosso melhor, então lembra disso, não deixe a sua mente estagnada, não acostume-se com coisas ruins, tenha uma postura de todos os dias estar alerta, alerta o que você está fazendo, alerta com o que você está pensando pra que você possa aprimorar todos os dias a sua mente, crescer no espírito, crescer como homem, como pai, como profissional, em todas as áreas da sua vida, que você tenha a atitude correta em nome do Senhor Jesus. Então, pegue essa mensagem e todos os dias comece como um estilo de vida, orando, fazendo as suas declarações e crescendo, tendo o seu momento de leitura da palavra, de assistir aos programas, de preparar a sua mente, o seu espírito pra vencer esse dia em nome de Jesus, ok? Eu quero ler pra você, aqui a nossa mensagem de hoje, vou ler duas passagens pra que elas se encaixem. Aqui a primeira de números 31,16, que diz assim, ó, Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. E aqui, ó, em Apocalipse 2,14, olha só, Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Deus tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Quando nós analisamos essa mensagem, nós entendemos que, olha só, uma está em números, outra está em Apocalipse. Então veja, a receita do diabo nunca muda. Aqui nós vemos que a fraqueza, a falha, o problema tem que começar de dentro. Porque a única forma de um justo ser derrotado, a única forma do povo de Deus ser derrotado, ele deixando de ser justo. Ele permitindo que Deus se vire contra mim, se vire contra você. Porque nós vemos na palavra que, enquanto o Balaão estava lá, toda vez que ele era chamado para amaldiçoar o povo, ele, na verdade, estava abençoando o povo. Então Balaque o contratou para amaldiçoar, mas ele não conseguia. Então toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Mas ele entendeu. Tanto que o Senhor falou, esse povo não pode ser amaldiçoado porque ele é povo abençoado. Então a única maneira deles conseguirem o feito deles, Deus não ia fazer. Ninguém de fora ia conseguir fazer com que Deus tirasse a mão deles. Mas quem conseguiu ficar fora da bênção? Foi justamente o povo. Porque o Balaão, ele ensinou, ele viu que ele não conseguia por formas espirituais. Não adianta a gente amaldiçoar esse povo, porque ele é um povo abençoado. Então o que ele fez? Ele deu ideias. Ele deu ideias. Vamos mandar umas mulheres lá para que eles se corrompam. Então muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas. Ah, porque o diabo vai fazer isso, o diabo fez isso. Não, o diabo não fez nada. Mas muitas vezes o diabo lança uma seta, uma isca. E aí nós decidimos. Eu vou pegar essa isca, eu vou pegar essa seta. Porque aqui, o povo de Israel não poderia ser destruído por outro exército, por armas, por peste, por qualquer outra coisa. Mas eles seriam destruídos a partir do momento que saísse a bênção deles. Ou seja, sem a bênção de Deus, era mais um povo. Eu, você, sem a bênção do Senhor, somos mais um na multidão. Mais um despreparados, desprotegidos. Então, quando a bênção do Senhor, a proteção do Senhor se vai, como o Caleb disse, a proteção deles se foi. Eles não têm proteção, é só nós entrarmos na terra. Porque quem tinha a bênção era o povo de Deus. Os ímpios lá, os ocupantes, os idólatras, não tinham a bênção do Senhor. Então essa é a única forma do diabo vencer um justo, fazendo com que simplesmente Deus se vire contra ele. Então, olha só, a receita do diabo nunca muda. Lá em Números, naquele problema, naquela guerra em que o Balaque queria destruir o povo, ele não conseguia, mas o Balaão teve aquela sacada. Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer Deus se voltar contra eles. Aí acabou. Aí acabou. E aqui em Apocalipse, o Senhor fala, ó, tem contra você algumas queixas. Que você tolera em semeio pessoas cuja ensino é semelhante ao de Balaão. Ou seja, o que ele está falando aí? Pessoas que ensinam o caminho para a destruição. Porque ao invés de ensinar o caminho certo, porque o Balaão era um profeta caído, né? Era um profeta corrupto. Mas que estava ensinando como destruir o povo. Então, se tem um líder que não tem os valores, não tem os princípios, o que ele está fazendo? Ele está ensinando o povo a ir para o caminho errado. Ele está ensinando as pessoas a irem para o caminho da destruição, da porta larga, de que tudo pode, não precisa fazer nada, está tudo certo. Esse é o problema. Porque a receita do diabo é a mesma. Ele lança as setas, as iscas, e a pessoa vai lá e pega. Porque se eu não pego, se eu estou com a minha mente firme, meu coração convicto nas coisas do Senhor, o diabo luta, mas ele não consegue prevalecer. Então, olha só. Olha a importância de nós mantermos uma atitude correta. Porque a única maneira do diabo nos derrotar é nós permitindo que Deus se volte contra nós. Então, pegue essa mensagem. Às vezes você está aí aceitando coisas que você não deveria aceitar, ignorando coisas que você não deveria ignorar, se abrindo para concessões que você não deveria conceder mais. Porque o diabo está aí, ó. Foi feito lá no Velho Testamento, foi feito nos dias de hoje. Então, ele não muda. Porque as pessoas continuam caindo nas mesmas coisas. Então, ele não precisa de criatividade. Porque tem funcionado na vida de muitos. Então, fecha essa porta. Vamos nos atentar. Porque tenho contra você que você tem tolerado os ensinos de balão. Até conhece a verdade. Mas tem aberto oportunidade para o mal entrar. Então, muita atenção. Atenção ao que você assiste, ao que você permite entrar na sua casa, às pessoas que você se relaciona. Cuidado. Às vezes você conhece a palavra. Balaão conhecia a palavra. Mas ensinou o povo, ensinou o inimigo como corromper o povo. Permitindo que a idolatria, comidas consagradas e imoralidade sexual entrasse e perdessem a bênção de Deus. Então, muita atenção para que a sua vida esteja fechada e que o mal não tenha onde entrar. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Muito gratos por cada oportunidade que o Senhor nos dá, por essa mensagem de hoje. E eu peço que cada um venha se alertar, meu Pai, e ficar com a sua mente focada nas coisas certas. Para que nós não venhamos a ser destruídos, para que nossa vida não desencaminhe, meu Pai. Porque nós vemos que o mal está o tempo todo dando ideias, lançando setas, meu Pai. E nós não podemos cair nelas. Nós não podemos. Eu peço a cobertura do teu sangue para que tenhamos aqui pessoas focadas, firmes, diligentes espiritualmente. Que não venham se corromper, não venham aceitar, meu Pai, que coisas erradas venham fazer parte da sua vida. Pelo contrário, que elas tenham a atitude correta, a atitude sensata, madura. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Coloca a sua mão nas nossas vidas. Nos ajuda a ver, não nos deixa tolerar coisas intoleráveis, meu Pai. Não nos deixa aceitar coisas inaceitáveis. Não permita, Senhor. Nos ajuda a ter a visão certa, a mente certa, meu Pai. A percepção, o discernimento das coisas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Fala com cada um de nós. Nos ajuda a acertar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Um dia abençoado, 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 um dia aben